No Vale do Aço, um caso de maus tratos a duas idosas de 67 e 78 anos, investigados pela Delegacia de Atendimento Especializada a Mulher em Patinga, terminou em prisão da filha adotiva da idosa de 78 anos. A suspeita poderá responder pelo crime previsto no Estatuto do Idoso, coincidência na Lei Maria da Penha. O Marcos Lessa está chegando com informações direto do Vale do Aço. Marcos, por favor, boa tarde. Esclareça esse caso pra gente. Oi, Nico, boa tarde pra você, pra toda a nossa audiência. A gente vem sempre trazendo aqui nos nossos noticiários a conscientização contra a violência contra a pessoa idosa e mesmo assim o número vem crescendo assustadoramente aqui no Vale do Aço. A gente fez várias pautas a respeito da violência contra o idoso. Pois bem, esse caso, né, o mandado de prisão foi cumprido nessa terça-feira por policiais da Delegacia Especializada da Mulher aqui de Patinga. A suspeita de maus tratos contra essas idosas tem 41 anos. Ela é filha adotiva de uma dessas senhoras, a de 78 anos. E essa de 78, Nico, ela é tutora da de 67 que acabou falecendo, morreu por conta de maus tratos. Ela apresentava vários ferimentos, né, pelo corpo e por conta de uma necrose na pele, ela faleceu. Foi no mês de abril que esse óbito foi registrado. Agora, a mãe adotiva, né, dessa suspeita de 41 anos, ela também sofre maus tratos dentro de casa, em péssimas condições. E ela impedia, segundo a polícia, da entrada de profissionais de saúde e também de familiares que queriam ali cuidar, né, dar assistência a essas idosas dentro de casa. Essa mulher, essa suspeita, ela foi levada para o sistema prisional aqui da região do Vale do Aço. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Marcos, pela informação. É, maus tratos, né? Século XXI, né, velho? O curioso é que é a filha adotiva, né? A suspeita. Quer dizer, a pessoa que recebeu o carinho, né? Da mamãe, né? Que entrou no lugar de mãe, né?